Olá, hoje o Portal RSN está aqui no Colégio Visconde de Guarapuava, que está comemorando 112 anos e tem uma programação diversificada durante a manhã, a tarde e a noite. Os alunos acabaram de dar aqui um abraço coletivo em volta do colégio. Então agora a gente está aqui com a Neia, que é a diretora do colégio há um ano, mas que já trabalha aqui há cerca de 20 anos como professora, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a programação para esse aniversário. Então, como surgiu essa ideia? Desde que eu cheguei no colégio e como professora de Educação Física assumi o projeto de vôlei, que está no colégio desde 97. Então, 112 anos não é para qualquer escola, não é para qualquer um. E é um momento muito importante na vida dos nossos estudantes, das nossas famílias, de todo o colegiado, a comunidade em geral. A gente não pode passar em branco, mas o Visconde faz aniversário em abril. O ano letivo começa ali em fevereiro. A gente precisava de algo mais tempo de organização, mas isso a gente vai pensar para o próximo. Então, o que surgiu? A gente precisa celebrar. É uma celebração importante, né? Então, 112 anos. Ah, vamos fazer um abraço. A gente fez uma coleta de vídeos, de depoimentos, de ex-alunos, de pais, né? Da equipe, professores, para falar um pouquinho da história. Temos a formação de docentes, que este ano, como mudou o novo ensino médio, esse ano nós vamos ter duas turmas de magistério se formando. O quarto ano e o terceiro ano, que está na grade nova. Então, vão ter duas turmas se formando e, a partir de então, só ter o terceiro. Então, a gente tem o magistério. Teve uma época que a gente teve a formação de docentes das etnias Kaigang e Guarani. Então, assim, aconteceram muitas coisas, como a Manu contou ali. São muitas histórias contadas e outras não, mas que fez parte desses 112 anos. Você comentou aqui com a gente, né, do magistério, do vôlei. Isso tudo faz parte de uma grande história, né? São 112 anos de muita tradição, muita história, desse colégio que é uma referência em Guarapuava. E como que é para você, né, estar à frente desses projetos, estar na direção desse colégio, que é um colégio tão importante para o nosso município? É, assim, a importância dele a gente não consegue nem calcular, porque ele é muito importante. É referência não só para Guarapuava, como para todo o Paraná. E estar à frente é um desafio. Um desafio enorme, em que sentido? São muitas pessoas, são muitas vidas, muitas formações sobre o seu, a sua liderança. Então, é um desafio onde nós estamos há um ano, então, estamos aprendendo. É uma demanda muito grande, muitas pessoas sobre sua responsabilidade. Temos uma equipe muito boa. Você tem, mais ou menos, assim, de cabeça, quantos alunos e quantos colaboradores tem aqui no colégio? Ó, vou falar aproximado, né? Nós temos, é, quase falta, acho que 1.293 alunos, né? Então, essa é a conta de alunos matriculados hoje no colégio. Então, quase 1.300. Quase 1.300 famílias, né? 1.300 formações. Então, e quase 100 professores e agente educacional. E para a gente finalizar, vou pedir para você falar um pouquinho, então, sobre essa programação que vai ter também à tarde e à noite. É aberta para o público, é só para os alunos? E também para você deixar uma mensagem aí, né? Para esses 112 anos do Colégio Visconder. A programação, ela vai acontecer nos três turnos. Hoje é um dia letivo, né? Então, a gente vai ter a programação dentro de cada período. A gente começa com esse vídeo que a gente fez para os alunos conhecerem a história do Visconde. De manhã fizemos a inauguração do Busto, né? À tarde a gente vai fazer toda a programação, não com a inauguração do Busto. À noite vai ter, na sequência, todos os períodos irão abraçar o colégio. Aí fizemos uma merenda, como sempre, mais que especial para hoje. Um bolo enorme para a gente poder cantar o parabéns para o Visconde e celebrar junto com os alunos. Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu uso imensamente. Que para a vida profissional, para a vida pessoal. Qualquer projeto que você tenha para a sua vida, que maior do que a vontade de você vencer, tem que ser a vontade de se preparar. Quanto melhor você se preparar, melhor vai ser o seu resultado.